Música Boa noite. Conhecer a Amazônia é a melhor forma de protegê-la. Pelo menos, essa é a lógica com que trabalha a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nos dias 13 e 14 desse mês, a Embrapa realiza o primeiro Seminário de Segurança Biológica da Amazônia. Quem está conosco aqui nos estúdios da TV Aldeia é Marcílio José Tomazini. Boa noite, doutor Tomazini. Prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite. Doutor Tomazini, de que forma isso que nós acabamos de falar, pesquisar, é uma forma de proteger a Amazônia? Até que ponto um trabalho desenvolvido pela Embrapa, por exemplo, contribui para a segurança biológica nessa região? Muito bem. A segurança biológica, propriamente dita na região amazônica, ela pode ser enfocada quando a gente se refere às fronteiras aqui da região, principalmente do Acre, que faz divisa com dois países, no que se refere à prevenção da entrada de pragas e doenças, de vegetais, doenças de animais, toxinas de alimentos, dos produtos regionais. Dessa forma, pesquisando nessa área de sanidade, por exemplo, a questão da fitosa, a questão de outras pragas, o senhor que é um entomologista, um pesquisador que trabalha com os insetos, então pesquisar esses setores é uma forma de proteger biologicamente a região. Quando tem uma expressão como essa, segurança biológica, nos vem logo a ideia de biopirataria, de narcotráfico, dessas coisas que exigem uma ação mais enérgica por parte do governo. Tem alguma coisa a ver? Sim, com relação à segurança biológica, o que tem a ver, além da questão de introdução de possíveis agentes nocivos à agricultura, à pecuária, à floresta, às pragas e doenças. Também a questão da saúde humana é importante, as doenças humanas que podem vir de outras regiões, com o trânsito intenso que hoje em dia a gente tem em aeroportos, em fronteiras, e locais até onde a vigilância não tem acesso, como fronteiras secas, onde tem extensas áreas de florestas, ou mesmo rios, dificultam essa questão da segurança biológica. E existe, como você falou, a questão da biopirataria. Porque a segurança biológica é vista num contexto de soberania nacional. evitar que se percam os recursos genéticos do país, da Amazônia, no caso, que outras pessoas de outros países levem os nossos recursos sem a devida autorização. A prospecção deve ser feita com autorização dos órgãos competentes. As pesquisas ou os trabalhos que se referem à segurança biológica têm que ter seus resultados igualmente repartidos com quem está envolvido, as comunidades também, tradicionais, os povos indígenas, tudo mais. E por que esse drama em relação à extração de forma ilegal dos nossos recursos florestais, nossa riqueza de biodiversidade, já não é de hoje? Quais foram os fatores que fizeram com que o governo brasileiro passasse a agir de forma mais sistemática em relação à segurança biológica? Essa questão da segurança biológica, ela está mais evidente agora, nos últimos anos. É um tema, até certo ponto, recente. Ela engloba várias atividades, como eu citei aqui, desde as pragas e doenças, contaminantes de alimentos, a saúde humana, do ponto de vista de segurança nacional. Por quê? Porque no mundo está acontecendo vários trânsitos de animais, trânsitos de pessoas, o comércio está aumentando. Se por um lado essa questão de globalização, de aumento do comércio, tem as suas vantagens econômicas, também traz alguns prejuízos. Dentre eles, essa questão de as fronteiras não estão mais sendo respeitadas. Inclusive para os micro-organismos, que isso aí não existe. Que eles não têm fronteira, não conhecem essas barreiras. Antigamente, ilhas e florestas eram barreiras naturais à dispersão de organismos. Hoje em dia, isso já não existe mais. Então, o país, o Brasil, tem que estar preparado para eventuais entradas desses organismos. E a segurança biológica vem nessa questão, atuando nessa questão. Doutor Tomazini, mas até que ponto, eu fico me perguntando, porque essa espécie de guerra contra os micro-organismos, ela efetivamente pode ameaçar, de alguma forma, a nossa qualidade de vida. Eu lhe pergunto, eu estou falando isso, porque, por exemplo, nós tivemos recentemente aquele medo, aquele quase pânico em relação à febre aviária, não é isso? Gripe. Gripe aviária. Gripe aviária que deu lá na Ásia e pronto. Especulou-se até que poderia chegar aqui no Acre, por causa da abertura para o Pacífico e tal. E aí, de repente, há um certo movimento de pesquisadores, os meios de comunicação de massa também, fazendo aquele alvoroço todo em torno de uma coisa que as comunidades não conseguem sentir na prática. Pelo menos aqui na nossa região ainda. No caso da febre, da gripe aviária, é um exemplo mais recente. Então, a gente fica assim, até que ponto essa preocupação em relação à segurança biológica, nesses termos, ela realmente chega nas comunidades? É, de certo ponto, isso tem que ser mais difundido mesmo. Exatamente os conceitos de segurança biológica, essa noção, tem que ser mais difundida. Na questão da... Por quê? Porque essas doenças não existem no país. E não existindo, quem está na ponta lá, o consumidor, tem a preocupação, mas não está tão envolvido no assunto. Ela não existe, não está ainda atingindo o consumidor. Agora, principalmente os órgãos governamentais têm que estar preocupados com isso. Porque, acontecendo a doença entrar, a dor de uma praga, vai trazer prejuízos de ordem econômica, prejudicando a exportação de produtos, podendo atingir a saúde, e prejuízos no sentido da cultura ser atacada e diminuir a produção. Aumentando até, em alguns casos, como já teve exemplos de outros países antigamente, a questão da fome, né? Doutor Tomazini, e o senhor falou a respeito da intensificação do comércio e como que isso está relacionado à questão da segurança biológica? A OMC, a Organização Mundial do Comércio, a ONU, eles estão envolvidos nessa discussão a respeito desse tema? É. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, surgiu em 1995, em 1995, exatamente para atenuar essas questões comerciais, de imposição de barreiras, tarifadas, que alguns países estavam fazendo para outros, para evitar que os produtos entrassem em seus países. Ela surgiu para amenizar essas questões. E a partir daí, também surgiram normas sanitárias e fitossanitárias para evitar que um país impusesse barreiras não tarifárias a outros países, barreiras sanitárias na questão de pragas e doenças. E tudo isso foi caminhando para esse tema de segurança biológica. A FAO, que é o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, desenvolveu, então, planos na questão de segurança biológica. Que é um conceito que ainda a gente nem falou exatamente o que é, mas ela, como didaticamente, o que seria a segurança biológica. É o manejo de todos os riscos biológicos e ambientais relacionados à agricultura, à pecuária, floresta, pesca e alimentação. É um termo bem amplo, por isso que é relativamente novo. E os governos atuam de forma homogênea em relação a esse conceito? A mesma preocupação que tem o governo norte-americano, tem o governo brasileiro, equatoriano? Eles têm, logicamente, a preocupação para que seus países sejam preservados. Essa preocupação existe. No Brasil, ela existe também, tem os órgãos já que estão se preocupando com isso. Logicamente, é necessário ter uma maior interação entre eles ainda, porque tem essa transversalidade, essa questão aí, para que a segurança biológica possa fazer parte de todos os... o planejamento de governo, como um todo. É um tema estratégico para o país. Correto. Sr. Tomazini, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos falando um pouco mais a respeito do encontro que a Embrapa organiza aqui em Rio Branco para discutir segurança biológica. Está ok? Sim. Bom, o Ideias da Aldeia volta em instantes. Bom, o Ideias da Aldeia volta em Rio Branco para discutir segurança biológica. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o pesquisador da Embrapa, Marcílio Tomazini. Sr. Marcílio, vamos falar agora a respeito especificamente desse encontro que a Embrapa organiza aqui em Rio Branco. Quem participa dele? Qual é o horário de funcionamento desse seminário? Você poderia nos explicar um pouco mais sobre isso? Sim. O seminário sobre segurança biológica da Amazônia está marcado para os dias 13 e 14 de novembro, segunda e terça-feira próximos. Vai ser onde? Na segunda-feira, no Teatro Helio Melo. A partir das 8 horas, tem as inscrições, até 8 e meia é abertura. Serão seis palestras de especialistas vindos de outras regiões, três de manhã e três à tarde. Após as três palestras, há um debate, perguntas da plateia. À tarde é o mesmo procedimento. E por que o Acre? Por que essas palestras, esses seminários acontecem aqui no Acre? Há algum aspecto simbólico disso tudo ou foi apenas uma questão de estratégia mesmo, de logística? É como eu tinha dito anteriormente, o Acre, dentro do contexto da Amazônia, representa essa preocupação com a segurança biológica. É necessário um planejamento estratégico visando essa segurança aqui e nos outros estados da Amazônia. devido a essas fronteiras extensas contra os países, a grande área de cobertura vegetal, alta biodiversidade, tudo influenciando para que tomemos as precauções contra a segurança biológica da região. Esse foi um dos motivos da escolha do local. Sr. Tomazini, e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, pelo material que vocês estão divulgando, já está confirmada a presença da Agência Brasileira de Inteligência. Por quê? O que o governo federal entende? A ABIN geralmente está ligada às outras ações na área de segurança. Por que resolveu agora investir em segurança biológica? A ABIN está presente no evento, focando a questão da segurança biológica como soberania nacional. O seu representante vai falar sobre a questão de proteção do conhecimento, repartição de benefícios dentro desse contexto de segurança biológica na região amazônica. E também a Embrapa Nacional está planejando um convênio, ações junto com a ABIN, para fazer esses planos estratégicos de vigilância em relação à segurança biológica. O primeiro plano está sendo desenvolvido no estado do Maranhão. E vem um pesquisador da Embrapa, que é responsável por esse plano, comentar esse assunto também. Daí a presença da ABIN. E por que o Maranhão? Tem alguma coisa, alguma pesquisa, algum fato lá que propicipe para que seja feito isso lá, primeiramente? Esse pesquisador que vem é do Maranhão. Então, seu estado de origem, ele está desenvolvendo essas ações lá, juntamente com a ABIN. O senhor falou aí, desculpe interromper, o senhor falou a respeito de proteção de conhecimento. Isso aí poderia traduzir em patenteamento, patentes, a lei de patentes, essas coisas? A proteção do conhecimento envolve essa questão de patentes, envolve essa questão da repartição dos benefícios com quem é de direito. Como evitar a perda desse conhecimento para outros países de uma maneira ilegal? Nós tivemos recentemente aqui aquela novela em relação ao cupuaçu, o senhor acompanhou de perto um pouco isso aí, na área de etomologia, por exemplo, que o senhor trabalha com insetos. Por que é tão difícil nós conseguirmos, primeiro, produzir um conhecimento próprio a respeito de um determinado tema e defender esse conhecimento para que outros países não venham a tomar propriedade daquilo ali? Por que há essa dificuldade? Bom, pelo que eu entendo, a gente ainda está começando a trabalhar essa questão. Estamos alertas, apesar de um pouco tarde, mas já estamos envolvendo um raciocínio nessa área. Outros países que começaram antes estão sempre fazendo patentes. Os Estados Unidos, campeão de patentes. O Brasil, então, tem que estar, a partir daí, começar a pensar nesse assunto com mais clareza. Não sair dando informações sem antes ter certeza que elas tenham condições de ser patenteadas para não perder a informação. Por outro lado, existe também a má fé de alguns países que pegam sem nenhum constrangimento, como o caso do Cupuaçu, e tentam patentear uma coisa que é nossa. A princípio, ninguém vai sair patenteando antes o Cupuaçu porque tem a ideia que algum país possa pegar. Não podemos também ser ingênuos e tentar trabalhar sempre visando a manutenção da biodiversidade para dentro do país, patenteando, tendo toda a proteção do conhecimento necessário da diversidade nossa. Na sua avaliação, o governo brasileiro tem demonstrado preocupação em relação a isso? Eu acredito que sim. É uma coisa que a gente percebe que está evoluindo essa questão de proteção do conhecimento. Tanto é que está tendo esse evento. Outros eventos que já ocorreram nesse sentido. O tema está sendo mais disseminado para quem tem interesse na questão, que são os produtores, que são a iniciativa privada. Isso é importante. É interessante, tocado no assunto da iniciativa privada, de que forma os empresários podem estar envolvidos nessa questão da segurança biológica? Principalmente os empresários que pensam em exportação. porque dentro do seminário existem algumas palestras que focam a questão de normas sanitárias e fitossanitárias internacionais. O que se deve saber para exportar um produto ou mesmo para importar? O que pode e não pode sair do país e o que pode e não pode entrar? Quais são as normas em relação a produtos agrícolas, por exemplo? O que pode e não pode em relação ao ambiente? Que riscos existem de trazer uma espécie, às vezes não intencionalmente, para dentro do país, para fins agrícolas ou florestais? Que risco existe para o ambiente? Ela pode tomar conta de alguma região e deslocar um outro grupo de plantas ou insetos, diminuindo a diversidade? Tudo isso aí tem que ser, tanto a iniciativa privada quanto o governo tem que estar preocupado com isso. E o seminário vai focar esses pontos. É uma questão econômica, então, para quem... Econômica, ambiental e até social. Por que social? Porque envolve, diretamente, se há perda econômica, pode haver perda de emprego, pode haver problemas sociais, êxodo rural, pode haver, dependendo da intensidade do problema, interferência social também na questão. Correto. Então, fica o convite aí, né? Dias 13 e 14. Vai ser o dia todo? É. O dia 13 é o dia todo, como eu falei, essas palestras com pesquisadores da Embrapa, falando da segurança biológica na agropecuária, meio ambiente e saúde. A BIM, falando da proteção do conhecimento, representantes do Ministério da Agricultura, dentro da sua área, da saúde e do meio ambiente, né? No Teatro Elomelo, aberto à comunidade. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Na terça-feira, a reunião vai ser na Embrapa Acre. Vai ser na Embrapa, não vai ser no teatro. Vai ser no quilômetro 14 da BIM. No quilômetro 14. E vai envolver, principalmente, os pesquisadores da região amazônica, que também vão participar desse evento. A ideia nossa é saber o que cada unidade do norte da Embrapa, de cada estado, faz em relação à segurança biológica, né? E tentar fazer um projeto, fazer uma rede de pesquisa nesse tema, para falarmos todos a mesma língua, vamos dizer assim, e envolver também o estado, alguns órgãos como o IDAF, o Ministério da Agricultura, quem tem interesse em participar da reunião, para que possamos fazer um esboço de um projeto, e atuações que possam ser feitas no futuro, na região amazônica como um todo, né? É, a rede é importante, inclusive, para um pesquisador não estar trabalhando em um mesmo tema que um outro, de uma outra região, perdendo tempo aí, né? Exato. O que a unidade da Embrapa, na Amapá, faz, que a gente não precisaria fazer aqui no Acre, ou Belém, Manaus, nós somos fortes na área de entomologia, fitopatologia, e a outra unidade pesquisa mais pecuária, ou castanha, ou então floresta, então ela vai seguir essa linha e fazer o trabalho nessa área. Nós vamos fazer na outra. Tudo tem que ser interagir para seguir um projeto em rede, né? Visando o objetivo comum, que é a segurança biológica. Correto, doutor Tomazini, eu agradeço muito a sua atenção, a sua vinda aqui no Ideias da Aldeia, para esclarecer um pouco mais sobre a segurança biológica na Amazônia, e desejo sucesso aí no seminário. Obrigado, e qualquer informação a mais pode ser obtida na página da nossa empresa, na Embrapa Acre, na internet, que é www.cpafac.cafac. que é de Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre. .embrapa.br, que lá tem detalhes e tem a programação. Ou diretamente, ou pelo telefone 3212-3271, ou diretamente no Teatro Alomelo, na segunda-feira, para fazer a inscrição no evento. Ok, obrigado pela sua participação mais uma vez. Agradeço. E esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto